Olá, hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento Catarinense. O cancelamento do calendário esportivo estadual por parte do Governo do Estado foi tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa. A decisão inviabilizou que competições como os Jogos Abertos de Santa Catarina e também os Jogos Abertos para Desportivos fossem realizadas. Segundo a Fesporte, Federação Catarinense do Esporte, os campeonatos foram suspensos a partir de uma indicação da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura após as fortes chuvas que atingiram o Estado entre os meses de outubro e novembro. O presidente do colegiado e proponente do evento, o deputado Fernando Krelin, afirmou que o objetivo principal da audiência pública foi buscar uma solução junto à organização para que outras competições fossem viabilizadas ainda neste ano. Outra preocupação do parlamentar é com relação ao pagamento do programa Bolsa Atleta para os esportistas afetados pela decisão de cancelamento do calendário esportivo. Se eles não competirem, não tem como cumprir as exigências do edital do Bolsa Atleta. Automaticamente, quando a gente não tem competição no ano anterior, automaticamente os municípios no ano seguinte diminuem o orçamento do esporte. Então a gente vai batalhar a nossa campanha para que a gente consiga resgatar o nosso calendário oficial dos Jogos em Santa Catarina. Nós tentamos várias soluções, N soluções. Mudar a cidade, tentar fazer novos editais, fazer novas mudanças, mas foram muito categóricos. Como aconteceu aqui em Florianópolis ontem, que encheu d'água, e até então não tinha enchido. Então a Defesa Civil já vinha avisando. Cuidado, não façam, nós não vamos assinar, nós não vamos responsabilizar. É perigoso, ainda mais com os para-atletas que são mais lindos, as locomoções mais restritas. Então, infelizmente, não temos o que fazer. Quanto à questão climática, não temos o que fazer. Ninguém vai perder o Bolsa. Ninguém perde o Bolsa. Nós vamos continuar com o mesmo processo desse ano ou do ano passado para dar continuidade. A Assembleia Legislativa promoveu na noite de ontem uma audiência pública para discutir os impactos ambientais e urbanos que poderão ser causados com a instalação de um emissário terrestre no canal do Saco dos Limões, em Florianópolis. O projeto, avaliado em R$ 60 milhões, prevê a implantação da tubulação saindo da estação de tratamento de esgoto do Rio Tavares. Depois de percorrer uma extensão de 10 quilômetros, os efluentes serão despejados na Bahia Sul. A audiência foi convocada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Marco José de Abreu Marquito, e contou com a participação de moradores e representantes de várias entidades. Nós temos já estudos de vários professores conhecidos internacionalmente dizendo que aqui não é lugar para colocar emissário. Primeiro, que é muito raso, dizem que é plumada. Outra coisa é a água é parada, porque é o encontro das duas baías. Do lado tem a 1.200 metros, tem uma Resex, que é a primeira Resex, que é a reserva extrativista marinha do Brasil. Então, é um verdadeiro absurdo. A gente já fez todos os estudos que julgou necessários, entregou para o IMA para ele fazer toda a análise de viabilidade. Ele nos deu uma resposta há pouco, há poucos dias, com parecer, pedindo algumas informações complementares e estudos, que a gente agora está trabalhando nesses estudos. A ETI já possui um processo de licenciamento um pouco antigo. Nós estamos em um processo de renovação dessa licença de instalação. Na verdade, ela já foi renovada, mas para a estação de tratamento de efluentes do Jotavares. Com relação a um novo emissário, um novo ponto de lançamento, existe um processo diverso, que é o que está em análise, que é o objetivo da audiência pública de hoje, e está em fase de licenciamento ambiental prévio. A primeira das três licenças. A gente busca aqui elucidar a comunidade sobre esse empreendimento, os reais impactos desse empreendimento e as possibilidades, inclusive, de se rever esse processo, de repente, pensando numa estratégia mais baseada na natureza, uma estratégia como um sistema de wetland construído, que a gente, inclusive, enquanto comissão e mandato, tem discutido e apontado como uma alternativa para a CASAM. Acredito pelas manifestações e como foi provocada essa audiência, a comunidade está em completo desacordo com esse empreendimento, pelas preocupações com a pesca artesanal, com a maricultura, com as condições dessa Baía Sul, da pouca mudança e mobilidade da água. Então, acho que, acredito que a gente vai encaminhar de acordo com as manifestações da comunidade. Na manhã dessa quinta-feira, os deputados puderam ouvir a fala da representante da Associação Catarinense de Portadores de Fibromialgia. Cleia Aparecida esteve no parlamento a convite do presidente da Comissão de Saúde, deputado Nilde Sareta. A representante da associação apresentou as principais demandas das pessoas com fibromialgia e apontou algumas conquistas de quem convive com a doença, que afeta a musculatura, causando dor, e que acomete 3% da população, principalmente do gênero feminino. Essa doença é invisível para a sociedade, mas para nós, pessoas com fibromialgia, impacta tanto no lado social, pessoal e até laboral. Então, por isso, essa associação catarinense, quando pensou em criar essa associação, foi justamente com o objetivo de buscar a efetivação, buscar o acesso de políticas públicas resolutivas, onde os entes federativos possam estar contribuindo numa qualidade de vida melhor para nós, pessoas com fibromialgia. Nós temos debatido bastante esse tema da fibromialgia, que acomete um número grande de pessoas, tem estatísticas de cerca de 3% da população brasileira acometida de fibromialgia, de forma muito especial e muito cruel às mulheres. Então, é um tema importante, nós temos tratado, tem tramitado matérias aqui sobre isso, e a presença da associação é importante para trazer maiores esclarecimentos, para juntar mais forças nessa luta, para a gente aprovar medidas e ações importantes para atender esses pacientes. Os estudantes das escolas que estão participando da 31ª edição do programa Parlamento Jovem realizaram uma sessão ordinária na tarde dessa quinta-feira. Os jovens votaram os projetos de lei elaborados por eles ao longo da semana de atividades. Temas como meio ambiente, educação sexual e proteção do patrimônio histórico municipal se tornaram proposições dos jovens parlamentares. A iniciativa, liderada pela Escola do Legislativo do Parlamento, tem como objetivo fazer com que os alunos de todas as regiões do Estado vivenciem na prática a rotina dos parlamentares. Meu sonho sempre foi cursar faculdade de Direito e atualmente me encontrei muito na política. Sempre tive sede por coisas efetivas e por justiça. E eu vi que eu só poderia fazer algo se eu estivesse inserida no meio político, fazer algo efetivo de fato, porque nós somos cidadãos políticos, nós temos autonomia para colocar as coisas em práticas. Mas acredito que aqui nós temos um poder maior, querendo ou não. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto